Olá pessoal, meu nome é Miriam Justine e estou aqui para compartilhar mais uma diquinha para vocês. Hoje meu esposo vai colocar um tanque aqui na garagem aqui de casa. Espero que vocês gostem do vídeo. Deixe o like, se inscreva no canal e vem comigo. Pessoal, ele fez um... ele quebrou um pedaço do buraco ali. Ele quebrou... não quebrou um tijolo inteiro, ele quebrou... deixou tipo no segundo talho o tijolo. Daí vocês fazem na casa de vocês também. E esse daqui é o tanque que ele vai colocar. Esse é o tanque, é um tanque pequeno. Então, fique com o vídeo que ele vai continuar quebrando. Então pessoal, aqui ó, estou usando um martelo, uma talhadeira simples, está vendo? Em Goiás nós falamos uma talhadeira, não sei como vocês falam aí na cidade de vocês. E o suporte que nós vamos colocar é esse daqui, ó. Aí eu estou indo com o maior cuidado aqui para não vazar ali para a casa do vizinho, para não ter que estar incomodando eles lá, né? Aí como que vai ficar aí dentro? Ele vai assim, ó. Ele vai encaixado aqui, ó. Está vendo? Aí nós vamos chapar a massa e o tanque vai aqui em cima. Ah, tá. Legal. E tem que tomar cuidado para não passar para lá, né? É, porque senão tem que rodear de lá e estar tampando o buraco lá de lá, né? Aí nós já temos como andar no vizinho, não é essa a ideia. Ó pessoal, aí ele vai... Ele entrou mais ou menos uns 5 centímetros aqui para dentro do muro, ó. Só que aí ele vai ficar sobrando mais uns 2 aqui. Aí depois nós temos que pegar uma bichadeira e tirar uns 2 a 3 centímetros aqui de fora a fora dele aqui, ó. Que aí não fica sobrando essa ponta aqui, que tem risco de cortar as pessoas. Então pessoal, esse suporte aí nós pedimos para fazer no serralheiro. E aí ele acabou fazendo um menor do que o outro. Agora que eu estou vendo ali, ó. Um vai ficar a medida certinho, o outro vai ficar sobrando 3 centímetros. Mas aí depois nós cortamos com a lixadeira e igual a esse. No caso corta só um, né? Porque o outro provavelmente já está a medida certa. Esse aqui já vai estar batendo certinho ali, ó. Esse de cá ficou maior, tá vendo? Põe em virada aqui. Olha a diferença, ó. Tá vendo? Esse daqui vai ter que cortar aqui assim, ó. Beleza. De 2 a 3 centímetros. Nós já vai deixar um... Esse de cá, Júnior, nós já vamos colocar ele no buraco e chapar a massa. E aí depois nós vamos pegar a referência desse daqui para colocar o de lápis e não ficar torno. Entendeu? O que você vai fazer? Deixa eu dar uma olhadinha só para não ficar muito seca ali na hora que jogar a massa. Para ela não puxar muito rápido. Beleza. Pessoal, agora ele vai fazer a massa para chapar lá na parede onde foi quebrado para colocar o suporte. E o que que tem dentro aí, Mestre? Aqui tem só areia e cimento, né? Pegando com o vizinho ali, arrumando um pedaço para nós de... Só um pouquinho mesmo dá, né? Só para o tanto. É, só dois buraquinhos, né? Tá bom. E é fácil de tampar. Fazer um foco porque não precisa desperdiçar também. Não é porque tem que ficar desperdiçando. É verdade? Sim. Só cimento para a parte de baixo aqui, ó. Então tem cimento e areia, né? Só cimento e areia. Aí uma dica que eu vou usar aqui, ó, que eu não tenho vedalite nem vedacite, eu coloco um pouquinho de detergente. Coloco detergente para dar uma dica na massa. Opa, agora a massa está bom. A massa fica mais macia. E a massa ficou assim? Já ficou pronta. É, você colocou só um pouquinho d'água e uniformizou ela. Areia, já deu um pouquinho de detergente, porque não tem vedalite. E agora eu vou chamar só um pouquinho de massa, ó. Dá, se fizer um pouquinho de massa, ó. Um pouquinho de massa. Lembrando, pessoal, que eu não sou pedreiro não, nem meia colher eu não sou. Isso aqui é aventurando mesmo. Tentando aprender alguma coisa para fazer. Beleza? Sou motorista. Vamos mais tempo aqui só para... Chegar ele no rumo. Aqui tem que colocar um... Daí ele colocou um balde aqui. E colocou metade de um cabo de vassoura para dar o nível certinho. E pessoal, ele teve que fazer outra massa, porque não deu tudo ali naquele ali, como vocês podem observar. Mas quase finalizou. Então, ele está fazendo outra, para ele fazer depois na parte de cá. E aí 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 Aqui eu medir o tamanho do tanque, ele deu quase um metro, ele deu 99, exato, ele deu 99, exato, aí eu vou medir aqui, ó, que é o primeiro suporte que eu coloquei, né, eu vou colocando lá na frente lá, perto da parede, ó, lá deu 99, tá de lá pra cá, tá dando 99, nesse risquinho aqui, ó, então quer dizer que eu tenho que fazer o suporte daqui pra cá, pegando esse daqui do lado de cá, pra eu bater certinho a medida. Então agora você vai quebrar, o mesmo jeito que você quebrou ali, você vai quebrar aqui, né? Aqui que eu quebrei lá, eu vou quebrar do lado de cá agora, aí o limite é aqui, ó. Beleza, daí você esperou secar um pouquinho, né? Sim, lá já secou um pouco, ó, a massa já tá puxando, tá bem mais seco, eu acho que agora na hora que quebrar aqui, não vai derrubar lá não. Eu espero que não derrubar, se derrubar, não se faz de novo. Ele conseguiu colocar esse suporte aqui também, então tá os dois suportes, nós usamos uma trena, uma trena e um nível pra falar que tá no nível certo, então nós vamos aguardar, nós vamos esperar um dia certinho, pra não correr o risco de cair, né? E amanhã eu volto com vocês pra dar finalidade no vídeo. E pessoal, hoje já é outro dia aqui, como vocês podem observar, ficou bem durinho, né? Ficou bem firminho, aí ficou desse jeito, daí nós compramos esse negocinho pra colocar aqui dentro do tanque, é, pra colocar o sinfão. Na verdade nós não vamos usar o sinfão não, nós vamos usar o cano, porque aqui é mais improvisado mesmo esse tanque que a gente tá fazendo, mas tá ficando bem legal. Agora ele tá colocando o segundo negocinho pra colocar o cano, e como vocês podem observar, esse tanque já era usado, mas deu certo pra colocar aqui no lugar onde eu queria que colocasse. Depois que ele colocar esse negocinho aí, ele vai colocar esses canos, daí ele vai cortar e eu volto a mostrar pra vocês. E pessoal, ficou desse jeito aqui, como vocês podem observar, não ficou profissional, mas ficou bem bom aqui pra casa. Por exemplo, aqui é a entrada, dá pra gente vir aqui e lavar a mão. Eu vou comprar um spray pra passar aqui nesse tanque, porque esse tanque também já era usado, daí nós resolvemos colocar ele aqui pra improvisar, né? E ficou desse jeito o suporte aqui, daqui mais pra frente nós vamos pintar, aqui também, pra ficar organizadinha. Aqui eu vou pintar também. Ali eu coloco alguns tapetes quando eu lavo, e ficou desse jeito aqui. Eu usei cano de esgoto pra 40, daí eu comprei uma curva, comprei também um T, comprei outra curva e coloquei assim. Daí ficou como eu disse anteriormente, foi bem improvisado, mas daqui um dia fica bem mais bonitinho. Então, ficou desse jeito, quando a gente chega, a gente vem aqui, lava a mão. E o resultado foi esse. Espero que vocês gostem. Deixe o like, se inscreva no canal, compartilhe com os amigos e até mais! Tchau, tchau!